Olá pessoal, meu nome é Patrícia e sou o canal Vários e Lugares. Hoje é dia 26 de dezembro, dia seguinte ao Natal. Estamos indo no Walmart e normalmente já começam as super promoções do Walmart. Depois em 1º de janeiro tem mais, tem o que sobra do Natal, né? O que sobra da sobra do Natal tem no 1º de janeiro, mas hoje é o que sobra do Natal. Então, é cedo ainda, são 9 da manhã e eu não sei se já vai estar tudo pronto lá, né? Porque eles vão preparando, como eles fecham no dia 25, eles precisam preparar. Então, às vezes a gente chega cedo no dia 26 e não tem as coisas prontas ainda, mas vamos ver como é que tá. Um outro, porém, é que esse ano me pareceu que não sobrou muita coisa, viu? Os anos anteriores tinha muita sobra e, assim, pra ter uma ideia lá pelo dia, não sei que dia foi, 21, 21... Ah, meu marido tá saindo, me trancando em bocalão. Ele é pouco apressado, pouco apressado, a propósito do aniversário dele, viu? E esse ano foi, eu não sei quando é que foi, 21, 22, 23, que eu tentei comprar uns chocolatinhos, assim, de Natal, né? Que eu não tinha comprado ainda pra família. Não tinha mais, já estavam colocando coisa de dia dos namorados e já tinha acabado, eu acho. Então, vamos ver o que que sobrou hoje. Tô curiosa pra saber o que que sobrou hoje, porque por causa da pandemia, de repente, eles compraram menos, né? Eu falava pra minha sogra que isso aí era apressado até na hora de nascer, que nasceu aos 7 meses, e ela dava risada, porque é bem isso. Ele tá sempre com pressa. Como é que tu se sente sendo, estando mais velho hoje? Mais lezinho. Não, olha, esse ano, eu chamo ele de Mr. Grinch, que o Mr. Grinch é aquele personagem que não gosta do Natal. Eu chamo ele, porque ele fica rabugento no final do ano, né? Eu chamo ele de Mr. Grinch, mas esse ano ele tava melhor que todo mundo. E, ó, e não acordou rabugento hoje. Vou pegar lá. Ah, é, a máscara, esquecemos. Vou pegar aqui. E aí, o que temos aqui? Ele veio aqui, eu vou de 55. 55? Não, isso não é um preço, Edson. Isso não é um preço. Isso é um preço. Só que eu tenho que passar o aplicativo. Cadê o aplicativo? Pega aí. 338. Peraí, peraí, deixa eu focar. 338. O que que tá acontecendo? Acho que são os funcionários, hein? São os funcionários. Começaram a gritar até levar um susto, porque, né? Eu já estive num incêndio aqui dentro. Pra quem não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui. É um dos vídeos mais engraçados do canal, tá? Eu e a Bela aqui, hein? Quando começou um incêndio. Nós rimos muito. Sim, nós somos doidos. Eu acho que eles estavam ali, é justamente começando as coisas ali, né? Eu acho que eles estão limpando ali, ó. Eles estão tirando o carrinho com as coisas, com papelão e coisa. Então, acho que agora eles vão começar a lidar com o que sobrou pra colocar na promoção, né? E aí eles colocam chocolates e tal, né? As coisas que são específicas de Natal. Mas eu vou ver no aplicativo se já não tá, porque às vezes não tá marcado lá, né? Mas no aplicativo, no código de barras, já tá o preço certo. Esse é o preço pra promoção, talvez. Vamos ver. Depois eu vou lá na parte de Natal mesmo. Pra ver se tá com promoção, como é que tá lá. Preciso comprar comida de miminho. Trato urinário, esse aqui. Essa água custava 97 centavos. Ó a inflação aqui. Olha os chocolates aqui. Nadinha de Natal, nadinha. Aqui, ó. Tem coisa de dia dos namorados. Coração, coração, coração. Ó, eu acho que eles venderam no Natal. As coisas de dia dos namorados, já, ó. Happy Valentine's Day. Acho que acabou faltando mercadoria, viu? Olha só. O que é isso aqui. Ah, é a colocação. É um mapa pra colocação das coisas. Tu viu? Aqui, ó. É um mapa pra colocação das coisas. Como é que vai ser arrumado. Conforme o código. Ah. Que gracinha. Ah, eu já peguei. Porque vai que acaba até lá, né? Daí eles três aí, ó. Valentine's Day. Se dá não só pra namorados aqui. Dá até pras professoras, assim. Crema aqui. Eu não sei o nome disso. Nós conhecemos isso na época do México. E lá eles chamam de crema. E nós começamos a chamar de crema. E vai ser sempre crema. É assim? Pra esse aqui. Aham. A marca do Walmart. Geralmente é muito boa. Os produtos são muito bons. E geralmente... Geralmente não. Sempre custam menos. E geralmente são equivalentes. A qualidade. Ou melhores, às vezes até. Do que a marca. Nesquik. Nesquik, chocolate ou outro? Eu não sei. Chocolate, eu acho. Vou pegar aquele ali. Um pequenininho. Porque... Ah, tomam tão pouco. Vamos pegar um pequenininho desses aqui. Olha que bonitinho. Acho que sobrou agora do Natal, né? Uhum. Ah, o Léo gosta dessa porcaria aí. E é a laranja que ele gosta. Mas é tipo um torteio. Um cavioli. Só que é a versão daqui, né? Industrializada. Aí... Mas é o mais próximo, né? Fazer o quê? As prateleiras andam tão vazias ultimamente. E eu vi... Eu vi no Tik Tok. Que as pessoas falando que... Os funcionários, né? Que tem mercadoria. Só que não tem funcionários pra repor. Tudo ainda consequência da pandemia. Faltando funcionário pra repor. Tem essa banana aí. Eu acho. Acho, né? Não é podre. Não é. Não. Nunca nem tinha tocado. Ela é durinha. Só que eu não sei. Se come normal. Se é pra fazer alguma coisa. Alguma receita. Não sei o que é isso aí. Nunca tive coragem de comprar. Que tal nós pegar uma torta? Nós decidimos não fazer torta. Porque afinal nós comemos uma faz cinco dias, né? Mas agora, né? Olhando pra elas. Tem até umas pequenininhas, bonitinhas ali, ó. Nossa, aqui são tão pequenininhas, ó. Quem sabe? Talvez. Olha lá. Tem umas também lá. Ó, essa aqui é simpática. Essa aqui nós já pegamos. Tá, vamos nos render. Um bolinho pequenininho, assim. De coco. Mas chocada, gente. Parece que faltou mercadoria. Compraram menos esse ano e... O povo resolveu que ia comprar mais do que ano passado. Porque ano passado deve ter sobrado horrores, né? Eu tô indo agora nos brinquedos pra ver se já começaram a arrumar. Se estão colocando. Porque eu não vi promoção. Assim, pelo menos não as placas, né? Ou os selinhos, né? Dos preços. Vamos ver aqui nos brinquedos. Mostra. Estão ainda arrumando, ó. Estão ainda arrumando. Ah, sabe o que? Vou dar uma espiada. Ali nos... Nas coisas de Natal. Pra ver se... Pra ver como é que tá lá. Vamos ver. Ih, deve tá tudo revirado. Vamos ver. Ah, ó. Aqui tá com 50%. 50%. É, aqui 50%. Pô, tá comprando aqui, ó. E as árvores. As árvores também. Eu notei isso aqui. Quem comprou, comprou, sabe? Logo no início. A nossa, nós não compramos nos primeiros dias. Nós compramos depois. E era das últimas. Quem não comprou, ficou sem medo. Pro povo que gosta de ver as compras. Ó. Banana, pão, tortinha. Água, 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 água. Pizza. Ração. Negócio de pulga. Bagulho do Léo lá. O chocolatinho. Muffin. Crema. A escova pro vaso do banheiro. E na escoiva. Aí a coca. Aqui são as devoluções. Mais tarde isso aqui, ó. Fica lotado de carrinhos assim, ó. Com as sobras, as coisas. E as devoluções. Então é isso, pessoal. Mas é nada de muito especial hoje, né? Vou deixar aqui linkado no final. O vídeo do incêndio. Tava engraçado. Quem não colocou no card de lá, vou deixar agora no final. Até mais então. Tchau, tchau. Tá indo com a máscara? Não, é? Tchau, tchau. Olha o que eles fizeram pra ele. Ó, e tem velhinha cheirosa. E tem luzinha. Luzinha.